O que está provocando essa demanda por contratação de TIC? Nossa principal hipótese é de que, durante esses dois períodos de pandemia, que a gente, aliás, não deve celebrar, uma coisa aconteceu, um fato aconteceu. Houve uma transformação dos hábitos de consumo da população brasileira, o que levou a uma aceleração da transformação digital das empresas. Os elementos mais visíveis que a gente tem disso é, claramente, a questão do teletrabalho, que mexeu muito com vários setores, e também a questão do comércio eletrônico. Aquilo que era um comércio residual, na medida em que o ponto de venda era o principal contato com o cliente, passou a ser o principal fornecedor de bens para a população brasileira. Isso também impactou, por exemplo, as plataformas de comida, que foram muito importantes para esse período. Então, as empresas que estavam lentas nas suas estratégias de transformação digital, de repente, elas se viram na situação de, bom, precisamos fazer isso para dar conta da demanda que foi grande. E essa tendência parece que se iniciou no ano passado e se consolidou nesse ano agora. As empresas estão investindo nas suas respectivas transformações digitais. Mas o Brasil fez o dever de casa? Está fazendo o dever de casa? Olha, a julgar pelos números que a gente tem visto em termos de contratação, parece que sim. Parece que sim. Pelo menos, está certo? Na parte da transformação digital, sim, estamos fazendo. Essa parte da transformação digital, ela bebe tanto das ofertas de software, de nuvem, que a gente já tem instalada no Brasil, quanto a prática das empresas de serviço, porque são elas que ajudam as empresas dos outros setores a fazer a transformação digital. Então, de certa maneira, nós estamos fazendo. Estamos fazendo bem feito em tudo? Talvez não. A gente ainda patina um pouco na parte industrial, embora a indústria esteja aí. A gente ainda não tem uma prática boa de semicondutores. Por outro lado, a gente conseguiu, no ano passado, um grande feito, que é que foram os leilões das frequências do 5G. E isso até que não chegou tão atrasado assim. Eu acho que a gente está em bom tempo e imagina-se que, espera-se que os investimentos aconteçam rapidamente. Está tudo resolvido? Não. E é isso que a gente vai discutir no nosso SecFórum. O que é que precisa ainda ser endereçado para que a gente tenha o máximo de potencial da era digital entrando no Brasil. Nós estamos falando da era digital e a gente tem discussões importantes acontecendo no Congresso Nacional com relação a essas tecnologias, como, por exemplo, o marco legal da inteligência artificial e a própria situação da proteção de dados. Nós tivemos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados, mas muito tem que ser feito, especialmente, como você colocou, por conta da parte de segurança. A gente está vendo uma proliferação de ataques em hackers às empresas, às plataformas, e não por acaso o comércio eletrônico é um dos setores mais cobiçados pelos hackers, por conta de tudo que eles mexem. Como é que você entende esse momento? Como é que você entende esse marco legal de inteligência artificial? O momento é muito alviçareiro, porque, de um lado, a gente tem a NPD trabalhando e está fazendo um trabalho memorável até pelos recursos que eles têm. Já tem várias resoluções e indicações para o mercado, então, a segurança jurídica aumenta quando você tem o poder público ditando os limites daquilo que as empresas podem fazer. Então, eu acho que a gente está em um bom caminho. Uma outra conquista espetacular foi a constitucionalização da própria proteção de dados pessoais, que agora está na Constituição. Isso é fundamental para o país. Fundamental. Porque dá segurança jurídica de que isso veio praticar. Com relação à segurança da informação, à segurança cibernética que você colocou, de fato, isso é um ponto de atenção. É um ponto de atenção para todas as empresas e para os órgãos de governo também. No Tech Forum, nós temos um painel específico para tratar desse assunto. Nós vamos trazer à luz um estudo, é o primeiro estudo da Brascom sobre segurança da informação e segurança cibernética. Aguardem, a gente vai lançar isso no Tech Forum, na data desse painel. E, por fim, essa discussão sobre inteligência artificial. A Brascom acompanhou bastante o esforço que foi feito na Câmara de Deputados. O projeto de lei saiu razoavelmente bom, até porque ele é bem principiológico, e agora a gente está acompanhando o que vai acontecer no Senado. É importante reiterar o seguinte, os países com alto grau de desenvolvimento tecnológico tendem a ser tardios em termos de regulação de tecnologias. Isso por quê? Porque a regulação tem um efeito oposto ao da inovação. E isso está acontecendo com a inteligência artificial. Então, é preciso alguma coisa a mais na inteligência artificial? Possivelmente, sim. A gente precisaria pensar um pouco sobre responsabilidade civil, que eu acho que é uma coisa que vale, que cabe. A gente precisa também pensar em órgãos coligados, multissetoriais, de acompanhamento do desenvolvimento. Mas a regulação da tecnologia não nos parece ser uma coisa adequada para o Brasil. nesse momento, e nem talvez em momento nenhum, porque a regulação pode embotar a inovação aqui no Brasil. O marco legal pode ser um bom marco legal, porque tem matérias que cabem. O que eu estou dizendo é, a partir do marco legal, a partir do pressuposto de que ele vai regular uma tecnologia, isso deveria ser evitado. Dentro dessas discussões, de novo, a gente falando de política, a gente queria que você falasse, por que as pessoas têm que acompanhar o Brascom Tech Forum 2022? Porque a gente vai trazer um monte de coisa diferente, e vai dar um apanhado geral do estado da arte de todas as tecnologias, e também a nossa visão em relação a um país mais competitivo, um país também mais inclusivo. Algumas coisas que a gente também vai lançar. Nós fizemos um estudo de inteligência para capturar as práticas de ASG de um punhado de empresas do macro setor de TIC, não só brasileiras, mas no mundo inteiro. E a gente descobriu coisas muito interessantes com os compromissos que essas empresas têm. E isso é super importante, como conscientização de todos nós, de que o setor não está alheio aos desafios, tanto da parte ambiental, quanto a parte social, e, claro, a parte da governança, que já era uma tradição. Então, isso é um debate bacana que a gente vai fazer. Outra coisa é que nós estamos com novas tecnologias, novas tendências. A gente tem aí agora o metaverso aparecendo, temos a expectativa de que vai ser possível fazer com o 5G, que traz um leque interessantíssimo de novas possibilidades de segregação de redes, de controle de tráfego. Aparentemente, nós estamos vendo o início da era do IoT, que ainda não se consolidou e a gente já está vendo a predominância, ou melhor dizendo, a gente já está vendo o protagonismo da inteligência artificial. A gente passou muito tempo apostando nela. Agora ela já está mais ou menos condensada, já está em prática. Então, são muitas as discussões que a gente vai fazer e vamos ter também palestrantes que vão falar das tendências e falar de tendências, por exemplo, de uma internet de tudo e para todos, que vai ter que ser uma internet que esteja no campo, que esteja na saúde, que esteja nas cidades. Como é que isso tudo vai se articular? Como a gente já falou no começo, a transformação digital é um processo e, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente só está no começo.